E aí galera, hoje estamos aqui para mais um videozinho maravilhoso nesse canal de quente Se você gosta dessa série, por favor deixe seu like, deve ser muito importante Não esqueça também de se inscrever no canal se você não estiver inscrito Ativar o sininho também, que isso ajuda demais Divulgar para os seus amigos, que isso também ajuda muito E enfim, meus queridos, vamos lá Seguinte, começando aqui esse episódio falando de um comentário de vocês, né O cara postou uma lista de locais onde você pode achar Nodati E na verdade já tem algum tempo que eu estou vendo pessoas comentando falando O Kratuzinho lá no The End of the World, é o fim do mundo, é uma cidade do jogo, tá Que fica aqui para cima, que na verdade se eu não me engano ela é dominada pelos coletores de tecnologia Ou algo desse tipo, a facção, a facção que só tem essa cidade praticamente Ou seja, é um lugar meio isolado, é como se fosse um ponto neutro do mapa, sabe E ela fica aqui, certo, um pouco mais para cima de onde a gente está aqui com o Kratuzão Perto de onde fica o Rei das Armaduras A gente pode ir lá para ver isso, né Porque, mano, é longe para caramba, certo Se eu for voltar lá na minha base para depois vir aqui e comprar essa Bullprint de novo Pera de ter tempo, né, meu senhor Então o que eu vou fazer? O burrinho já está desnutrido, cara Esse é o grande problema, tá O burrinho aqui está meio sem comida Na verdade a gente está meio faminto, tá Essa é a grande verdade, eu não tenho muita comida Então o que eu vou fazer? Vou pegar o burrinho e o Sr. Charutos Mantar eles aqui perto da capital, da Holy Nation, tá Para comprar comida e tal, querendo ou não é mais fácil descer o resto do rio aqui do que voltar pelo rio, né Porque nadar ninguém merece E aqui na minha base muita gente vem falando Kratuz faz besteiro, faz besta e tal Besta montada, né, e tal Eu estou ligado, é muito bom mesmo A melhor sistema de defesa que tem no jogo são as bestas montadas em muralha, certo De fato é a melhor disparada e uma das únicas maneiras, na verdade, de defesa Mas, mas Eu vou precisar de mais gente, certo Porque na verdade eu já tenho aqui seis soldados, né Esses soldados meus são, tipo, mili, obviamente, né E mesmo assim, seis soldados mili é pouca coisa, tá É pouca coisa Para o tão ambicioso que eu estou querendo fazer aqui, né O nosso exército E a gente precisa de ter o exército para defender uma cidade ainda, né Então, não adianta nada você ter milhões de besteiros se você não tem a galerinha para ficar na fronte, certo Enfrentando os caras Porque uma hora ou outra você vai ter que enfrentar os caras no corpo a corpo É, na verdade, até o ideal você enfrentar os caras no corpo a corpo O besteira é meio que um auxiliar ali, um suporte, né Mas, enfim, o que vamos fazer então, senhores, tá Eu vou continuar treinando um pouco aqui os meus caras, certo Principalmente o Barrela O Barrela, na verdade, já virou um puta soldado fodão pra caramba, né A galera aqui já está com a skill de katana nível 60 a mais O que é absurdo E, nesse episódio, eu já quero tentar sair com eles pra enfrentar um alguém Algum inimigo, algum bandido A gente vai caçar recompensa, exatamente, tá Vou ver se eu consigo caçar recompensa E ver se com isso a gente já consegue provar, talvez O poder dos nossos caras, né Além disso também, querendo ou não Eu sempre tenho que fazer alguns ajustes na minha linha de produção e tal, né Porque é muito complexo, velho Minha nossa linha de produção aqui, de armaduras e armas, ela é muito complexa mesmo Então, querendo ou não, né, a gente tem que sempre fazer um ajustezinho e tal No último episódio, a gente deu umas aprimoradas aqui Mas precisamos de muito mais Então, vamos esperar os caras chegarem lá no The End of the World Pra ver se eles tem blueprint no aldate Que eu acho que vai ter Enquanto isso, eu vou preparando aqui, arrumando as quevezinhas aqui e tudo mais E vamos ver se aparece ameaça também Ok, galera, eu estou chegando na cidade Fim do mundo, já encontrei aqui, ó End of the World E, mano, olha que loideira esse lugar, velho Ele é muito louco, é um desertaço mesmo, velho Um deserto muito, mano Parece que a areia é finíssima, tá ligado, o lugar aqui Olha as dunas ali no fundo, vocês estão vendo, né Enfim, isso aqui é meio que uma região fronteiriça da Holy Nation, tá A Holy Nation, ela tem alguns soldados que passam aqui nessa região Mas não é região deles necessariamente, certo Os bandeirantes estão treinando lá com os bandidos, certo Por isso que está falando que está atacando eles, mas é só treinando mesmo Eles não estão morrendo, não Pelo menos eu acho Não, não estão, não Enfim, galera, chegamos aqui, né, de boa E outra coisa Por favor, digam aí nos comentários, tá Se existe algum lugar que eu consiga arrumar tecido em lagscala, ok Muito tecido, tipo tecido pra caralho Porque eu quero plantar o tecido, porém no curto prazo eu acho que vai demorar, entendeu Não vai dar pra mim conseguir no curto prazo muito tecido produzindo por conta própria Existe algum lugar no mapa que venda toneladas de tecido Porque tecido é um negócio barato, tá entendendo Dá pra me pegar, sei lá, gastar cada 10 mil de tecido que eu gasto, né Em matéria-prima de tecido, já que o ferro eu extraio e tudo mais Dá pra me produzir, sei lá, mano, um milhão de arma, tá ligado Um milhão em valor de arma Então, é, é muito barato tecido, não usa tanto Mas eu preciso dele tanto pra produzir armadura quanto pra arma Então, tá aí pra vocês um desafio, mano Existe algum lugar no jogo que é uma plantação e que, mano, tem tecido pra vender Se não tiver tecido, pelo menos algodão pra vender Desde que tenha muito algodão pra vender, tá ótimo também Dá pra comprar algodão e eu já tenho as máquinas lá de transformar em tecido Bem, aqui tá então a cidade, o fim do mundo É em cima da montanha, vocês estão vendo aí, né Em cima de uma montanha que inclusive é sagrada pros caras lá de Okran E, enfim, esses caras aqui eles são comandados por quem mesmo? Aqui ó, maquinistas, QG da ciência, tá vendo aqui ó Caçadores de tecnologias, exatamente Aqueles caras lá que eu tinha falado pra vocês aí no início do vídeo Então, bem, vamos chegar aqui e vamos tentar perguntar Pra, provavelmente deve ter uma loja Se bem que tá de noite, né, mano É uma hora da manhã Se bem que mesmo assim ainda dá pra, sei lá Dá, dá pra roubar, né Eu tenho muita confiança na capacidade de roubo do meu cara Mas as lojas estão abertas ainda Pelo menos algumas, aparentemente Vamos dar uma olhada aí E aí, moleque, você tá suave Nossa, eles vendem umas próteses muito boas, tá Porém, essas próteses aqui são piores Do que as próteses que eu comprei lá naquela outra cidade, certo É... então, enfim, mano Não tem nem como comparar, ok Mas eu vou pegar aqui Vou comprar livrinhos, certo Esses livrinhos aí eu vou comprar Eu preciso de toneladas deles Quanto mais, melhor Mapa de caçador de tecnologia Eu vou pegar também Na verdade, todos esses mapas aí Se possível, seria da hora eu pegar Porque, querendo ou não Eles vão me liberar bastante localidade Que pode ter ruim, né Essas paradas Então, eu vou comprar todos eles Ok Eu posso vender aqui, talvez Tipo, sei lá Trapos de ninja, por exemplo, né Que é uma roupa que eu tenho Eu poderia, talvez, vender Certo? É... Eu poderia vender aqui Algumas coisas do meu cara, né Do burrinho também Tipo essa mochila, mano Essa mochila aqui Provavelmente eu não vou usar ela por enquanto Tá ligado? É... E ela é barata Entendeu? Então, se eu precisar Eu compro outro Eles vendem medicamentos também Uou Vende bastante coisa, cara Bastante coisa Tá, é... Vou tentar então ver aqui Se eu consigo desbloquear Todas as regiões do mapa E vamos ver o que vai aparecer Ok Ativei todos os mapas Vamos ver Vamos ver Nossa Caralho Desbloquei praticamente o mapa inteiro, velho Que maravilha Olha pra você ver o tanto de coisa Que desbloqueou no meu mapa, mano Que beleza, cara Isso é muito bom Porque agora eu basicamente Vou saber, né Onde tá As cidades e tudo mais Inclusive esse lugar aqui Mestiço Se eu não me engano Não é uma cidade Eu não lembro Não me lembro ao certo É... Na verdade talvez seja sim, tá Uma cidade que inclusive Muita gente falou Que tem um carinha lá muito legal Pra mim que eu recrutar Talvez eu vá lá Mas enfim Além disso também tem muitas cidades Tipo essas cidades aqui Arranham Negro Blink Blink Mano, vocês podem ver que a parte sudeste No mapa é a parte mais isolada A parte sudeste e noroeste Certo? A parte sudeste não tem nenhuma cidade Ok? E a parte nordeste também não Noroeste, aliás Porque essa região aqui na verdade É a região dos canibais Agora essa região aqui É a região nova do mapa Eu pretendo fazer uma expedição até lá Certo? Com os nossos bandeirantes Depois eu vou tentar ver Tal Provavelmente vai ter alguém Pra caçar lá também, né Mas enfim Então tá de boa, né Estamos suave aqui Ah, eu passei na capital Antes de vir pra cá também Da Rolination Pra comprar comida Então em termos de comida Estamos de boa E sobrou um mapa Mano, esse mapa vai jogar no chão mesmo Não é estranho aí Vale nada Então enfim Eu preciso dar uma loja de arma E a loja de arma tá aqui Porém ela tá fechada Né Posso roubar? Posso Mas eu vou resistir a tentação Certo? Eu não vou roubar Eu vou esperar ficar de manhã Pra ver se pelo menos Ele tem a blueprint da noidade Certo? Se ele te... Mano, sei lá Será que eu... Vou salvar o jogo Já vou Me vê a cabeça Que se a gente roubar O desconto é maior Não é mesmo? Ai, cara Eu vou tentar, tá? Eu vou tentar roubar Vamos ver o que vai dar Os caras aqui são Obviamente melhores Provavelmente os soldados deles Aqui, o sistema de segurança deles É muito mais avançado Do que os caras lá Inclusive eles tem beduinos Como soldados Beduinos são bem bons De combate Melhores que os humanos normais Porque tem a bônus em atletismo E tal E dá pra ver que eles tem Umas armas bem melhores Do que a gente tá acostumado a ver Nas lojinhas de armas Da Rolination A Rolination não sabe fazer arma não, velho Sabe fazer umas armaduras da hora A Rolination tem umas armadurinhas da hora Mas aqui, ó Eles tem Nodates Ah, eles tem Nodates De fato pra vender Se eles tem Nodates pra vender Vocês já podem ter certeza Que eles vão ter bullprint de Nodate Aqui em algum canto Certo? E eu vou dar uma olhada Eu vou achar essa bagaça Aqui, ó A tábua Nossa, tem uma bullprint aqui Tá tudo de boa Vamos pegar então Até o momento não tem ninguém me vendo mesmo, né? Cara, se eu achar bullprint de Nodate Aqui eu vou ficar tão feliz, cara Katanas Ahn... É... Essa aqui também é muito boa Najinatas É uma arminha legal também Sabre anelado O que mais, velho? Mano, com certeza vai tá em algum... Em algum desses baús, velho Se tiver, né, mano? Querendo ou não Existe a probabilidade de não ter, velho Nodate Ahn... Eu vou chorar, velho Bem, vocês podem ver que não é um bullprint muito cara, cara A Nodate, querendo ou não Não é uma coisa absurdamente rara Na verdade, é raro de você achar pra comprar A Nodate pronta Porém, é uma bullprint razoavelmente... Mano, tem bullprint muito mais caro que a Nodate Tá ligado? A Nodate custa... Custa 15 mil, né? Vou economizar 15 mil de grana E roubando essa... Essa bullprint Maravilha! Então, eu consegui... Ter agora a nossa bullprint de Nodate E a gente já consegue fabricar a nossa Nodate Muito bom, ok? Obviamente, eu vou aproveitar que eu tô aqui Vou pegar o máximo de bullprint De treta que tiver E uma coisa também que eu vou começar a pegar É tecido, mano Eu preciso pegar tecido Porque, como eu falei, a gente tá tendo falta de tecido Então, beleza Além disso, também eu vou dar um rolezinho aqui na cidade Pra ver se eu acho alguma coisa a mais Certo? No bar Pra ver se tem algum personagem legal É... Talvez... Na verdade, galera Eu não vou pegar mais ninguém, tá? Essa é a grande questão É verdade Eu tenho que avisar vocês Que a gente tá quase numa situação de fome generalizada Enquanto eu não conseguir melhorar a situação da distribuição de comida na minha base Né? Fazer... Eu acho que eu tô quase fazendo uma caravana só pra pegar comida, velho E encher, tipo, dois baús só de comida Lotar de comida Aí vai ter comida por um bom tempo Aí, no caso, eu vou pegar uns 100 mil e comprar só comida, certo? Tô quase fazendo isso, velho Porque é muita gente, certo? É muita boca pra alimentar E a gente tem que... A gente tá querendo reviver uma cidade, né? Então, vai precisar de comida pra caralho Vai ser interessante a gente começar a produzir Que nem eu já falei várias vezes É, galera É o seguinte Dei uma olhada aqui Não achei nada demais A única coisa que eu vi de diferente é que tem uma loja de besta aqui, certo? Loja do patrulheiro Que eu peguei algumas bullprints Que, se eu não me engano, são pra fazer munição de besta Que eu não sabia fazer ainda Então, enfim Tirando isso, nada demais Comprei um pouco mais aqui de livro Eles não acharam eu roubando Comprei, inclusive, livro científico Que vendia Então Tamo até bom Certo? Vou voltar lá então Na nossa base Peguei aqui um bocado de tecido Muito pouco Mas peguei E Desolvai-se aí tudo Fazer comida também Arrumar comida pra caralho Vou fazer uma caravana ali Perto, nas cidades em volta Aqui Do The Hub Pra arrumar comida, mano Tô precisando muito E Chegou um Um grupo de bandidos Também lá na nossa cidade E eu vou fazer o seguinte Vou arrumar isso aí, tá? Eu vou Vou acabar com eles agora Esses bandidos Eu vou tirar as training katana Pra Eu não vou clicar duas vezes lá Pra câmera não ir lá E não Não ver que a gente tá tendo Ataque de bandido O que que eu vou fazer? Eu vou tirar as katanas Das mãos dos meus soldados Eles vão surrar os prisioneiros Até eles desmaiarem Depois eu vou pra lá Prender os prisioneiros Pegar as katanas E equipar de novo neles Certo? Então Vamos esperar um pouquinho Eles surraram os prisioneiros Nesse momento Eles devem tá surrando os prisioneiros Imagino eu No braço, né? Ou seja, tá dando dano Cadê, véi? Oh, meu Deus Acho que Pra eu conseguir Ir embora Né? Eu vou ter que fazer meio que Em partes A viagem aqui Aí, ó Nossa senhora Eles inclusive levaram dano também, véi Ué, como assim Eles levaram dano? Deve que eles levaram Soco um do outro Enfim, eu vou ter que ir pra lá, véi Oh, caralho Mano, não é possível Que você não consiga acertar os caras No corpo a cor Estou puto, cara Meu Deus Ele está puto, mano Meu Deus Ele está puto, galerinha Obviamente, né? Já que ele está puto Eu vou embora, né, mano? Pô, eu vou mexer com quem está puto Eu não vou mexer com quem está puto Bando de pativos Vão se arrepender Por terem furado meu rosto Galera, olha lá, mano Ele está pistola Porque a gente furou o rosto dele, mano Ah, meu Deus, né? Galera, sabe por que eu acho Que a gente não está conseguindo acertar esses caras? Na verdade, a gente está Mas muito pouco É porque, na verdade A gente está com... O próprio bandido Ele está evoluindo Nesse kill dele de destreza O próprio bandido, cara Meu Deus Que merda, hein? Tá, provavelmente aqui Agora a gente vai levar Um monte de salvada na cara Querendo ou não Né? Eu vou subir aqui em cima Até porque subir lá embaixo é difícil Vou ficar aqui dentro do barzinho Né? Botei eles também Para bloquear Segurar e passivo Certo? Ativei essas duas opções aqui É bloquear principalmente Que dá bônus de defesa Tá? Nos meus caras lá Querendo ou não É só meus guerreiros Que realmente vão batalhar Ok? É... Como eles deram só soco Eu não vou nem dar... Nem dar primeiros socorros Ó Vamos lá Vamos coletar a galerinha Isso mesmo Leva eles pra cá Coloca eles ali E vamos testar Pra ver se a gente já consegue Destruir um ataque inteiro De bandido Certo? Querendo ou não Esse é o primeiro ataque De bandido mesmo Sem ser bandido faminto Que eu vou tentar É... Acabar Certo? Tipo, parar Então, enfim Vamos ver se vai dar certo Deixa eu pegar a galerinha aqui Mano Se cura, velho Pelo amor de Deus, mano Se cura aí, mano Deixa eu mandar o Hobbes Curar todo mundo aqui Não sei nem como é Que eles levaram dano Eu vou equipar as espadas E vou... Tá, seguinte Eu equipei aqui a arma no Barrela O Barrela tá inclusive Sem armadura Isso porque eu não tenho Certo? Armadura pra botar nele aqui A armadura na verdade Tá vindo com o senhor Kratosão, né? As armadura que a gente roubou lá E... Enfim, cara É o seguinte Eu tô muito confiante nesses caras Porque eles têm skill muito forte Eles tão com a destreza muito grande Esquiva, mano A skill de esquiva dos caras Tá boa também Então, enfim, mano Tá tudo muito alto Certo? É... Vamos ver se a gente vai conseguir Aqui ó Aqui tá os bandidos Certo? Esses são os bandidos aí Olha lá Que coisa bonita Provavelmente eles vão atacar os meus caras Imagino eu Aí ó Eles vieram atacar Acabou Agora a gente vai começar o ataque aqui então Realmente aqui agora é só rezar, galera É só rezar pra ver o que vai rolar Bem, vamos lá Nossa senhora Já começou Caralho Só tô ouvindo o bagulho verde, mano Eu vi aqui Alguém Alguém levou dano Quem que levou dano Acho que foi o O Hobbes e o Edu Né? Os dois levaram dano ali Caralho, mano Nossa Tá, agora o Edu Levou um pouco mais de dano aqui Cê tá doido, fio Tá, tomara que a Liz Não esteja comendo pro lado de cá Pra tentar curar o povo Não, tá, não Mano Eu acho que Sei lá, galera Acho que tá bom, viu O Barrela até agora Não levou nenhum Aliás, esse é o Barrela 2, né Que eu ainda tenho que renomear Cara, eu vou até acelerar o jogo aqui, véi Porque não tem muito que eu possa fazer Cara, nossa Vai ser um massacre isso aqui, mano Caralho Tudo bem, cara Esses bandidos da poeira Eles não são fortes mesmo, não Tá, mas Era um monte, véi Era uma porradinha boa, viu E olha que eu tô usando o Katana Eu não estou usando o Nodate Tá Não estou usando o Nodate Caralho Nu Respeita, moleque Respeita os bandeirantes, fio Nossa senhora Cê tá maluco Eu vou colocar todos os meus caras Como médicos também, tá Pra sempre que possível Quando eles estão batalhando e tal Eles recuperarem, né, mano Querendo ou não Ó, o Barra Ela não levou nenhum dano, cara É, o povo tem que recuperar, cara Eles tem que sempre ficar recuperando, mano Prioridade nisso aí Cara Maravilha, galerinha Maravilha, mano Putz, deu muito certo, véi Muito certo Nossa Os meus caras estão muito fortes, véi Eles estão muito fortes Enfim Vou pegar todo mundo aqui então, né Já que deu tudo certo E voltar ao trabalho, né, mano Podem voltar ao trabalho aí, meus queridos Ai, cara Meu Deus, véi Que forte eles estão, véi Que forte, sério Tá bizarro Tá, eu acho que Tá meio que provada a força do cidadão, né Obviamente eu não vou parar por aqui Querendo ou não Eu vou continuar fazendo Treinando eles Eita, deu treta aqui com o Thiago Eita, tem gente sendo atacado, véi Será que o resto Deve ter uns caras aqui ainda Provavelmente, né Imagino eu Deixa eu ver aqui É, ainda tem, ó É porque nem todos os bandidos do Pedro Eles morrem, né Alguns ainda acabam continuando aqui Mó merda, ó lá Os caras mesmo aqui, ó É porque eles desmaiam E depois eles voltam É mó merda, mano Podia ter como matar de uma vez, né Ah, acampamento Acampamento dos bandidos do poeira eliminado Ué Tá, voltei E aparentemente, é A gente conseguiu de boa, né Matar todo mundo aqui Suave A gente conseguiu finalizar todo mundo Tá todo mundo feliz Todo mundo alegre Vou voltar com o treinamento deles então E esperar o Kratos Vão chegar aqui com a armadura Pra botar nos caras, né Acho que é a melhor opção agora É... Se eu conseguir botar a habilidade deles Em Katana E corpo a corpo Em acima de 80 Galera A destreza dos caras Já tá batendo 70 Tipo, mano Vocês viram Os caras mal levados Mano, Barrela O Barrela aqui, né Que na verdade é pra ser outro cara Mas enfim Tá como Barrela mesmo Ele não tem armadura, cara O cara não tem armadura Mas graças a skill de esquiva dele Que inclusive nem é tão boa assim Defesa É... E a destreza principalmente Tá É... O cara não levou um dano, véi Mesmo com uma porrada de gente Era 5 contra uns 50 ali Não sei se vocês viram Tipo, pelo menos uns 15, 20 ali, véi Bandido É... Era muita gente É... Era muito bandido Eu poderia pegar os bandidos como prisioneiro Mas nem vou pegar, cara Eu tô de boa aqui Os prisioneiros que eu tenho aqui, véi Já tá comendo demais Eu tô falando pra vocês que tá faltando comida, né Se eu pegar meu prisioneiro Vou ter que gastar mais ainda com comida, né, mano Então, tô de boa, né Ficar aqui então Fechar aqui com nós E... Liberar os bandidos Trazer o Krazão pra... Tá, galera, é o seguinte O jogo me avisou aqui que chegou um... Um... Um comerciante fazendeiro Aqui, tá É... Cara, falar a verdade... Ó, tem cobre aqui Nem sabia Falar pra vocês, mano Eu não sei o que esperar desse cara, tá É... É... Eu tô... Eu tô, tipo... Rezando pra ele ter tecido ou algodão em grande quantidade Certo? Então vamos lá Vamos ver o que ele tem E ele tem um bocado de algodão Não é muita coisa não, né Mas ele tem um bocado de algodão É... Mas eles tem um pouquinho de algodão, cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse algodão só pra não me testar Certo? Além disso também eles tem cânhamo Que também dá pra transformar em tecido Então eu pego esses dois Certo? Pegar a mole aqui, né Que tá fazendo toda... Todo o transporte Inclusive ela tá bem fodida aqui Véi, tadinho Ela levou um monte de porrada ali Depois tem que botar ela pra dormir, né Vou vir aqui Vou colocar nos bagulhos aqui Certo? Pra fazer É... Vem aqui Coloca aí bonitinho Certo? E... Vamos testar Ok? Vamos testar pra ver o tanto que produz E o quão rápido produz tecido com isso aí Cadê a heft? A heft pode vir aqui num Certo? E o Derek pode vir no outro Ok? Vamos ver o que que rola aí, né Ó, aí tá... Mano, é bem lentinho também, né Querendo ou não, é outro tipo de habilidade Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Trabalhos manuais, talvez É, trabalhos manuais Se for trabalhos manuais No caso, o Derek tem desvantagem Porque ele é beduíno Beduíno é ruim de trabalho manual Mas, enfim, né Aparentemente gasta uma porrada Pra fazer um tecido É isso mesmo que eu tô observando Deixa eu ver aqui Mano, quantos algodões eu gasto Pra fazer um tecido? Na moral Caralho Gasta muito pra fazer tecido, parça Tipo, pra caralho Certo? Na verdade eu vou até parar De fazer essas armas aqui Porque eu quero fazer as Nodats, né Como eu já falei E bem, em relação aos Nodats Temos duas Nodats, né Tem a Nodat de Lâmina reciclada Que ela é produzida mais rápido Porém ela é bem pior E tem a Nodat Catum número 3 Que é a Nodat que eu quero No caso, certo? É... E é a que a gente tem como Produzir até o momento, né Porque se eu não me engano Depois tem como liberar Outras melhores, né Outros tiers, né Mas não por enquanto Então, enfim Não tem problema Essa aqui já passa de bom Certo? Essa aí é meio que padrãozão Mesmo Independente da qualidade Que ela sai Tá ótimo Ok? E ela custa 10 de... De material Ou seja Ela tem um precinho bem caro E demora muito tempo Pra ser feito Não sei se vocês viram Mas o tempo médio De produção dela É 32 horas Só que pelo fato Da Raft ter uma habilidade Muito boa De ferraria de armas Bem provável Que fique mais rápido Certo? O tempo aí Não vai ser tão grande Não Ela vai pra 71 já A Raft Se fosse um Beduíno Provavelmente já tava Batendo uns 80, né Mas enfim, tá bom E os meus bandeirantes Inclusive falando de 80 Já tão indo pra nível 80 Já, tá? De katana Corpar corpo E tudo mais, né Os bichos tão muito feroz Eles tão muito absurdos Certo? Mano Esses caras aí, moleque Vai virar a tropa de elite Desse joguinho Tá? Não tô zoando, mano E... O Kratosão lá vai aí Descendo, certo? Tá chegando já Já saiu da Rolination Já Ele tá aqui pertinho já Logo, logo ele tá aí Com as armaduras top de linha Pra equipar os meus soldados Também Pra ficar melhor ainda, né Ok, meus senhores É o seguinte O Kratosão chegou E eu, inclusive Já distribuí as armaduras Certo? Programa Minha Armadura Minha Vida Então vocês podem ver Que eles tão todo chavoso aí Obviamente tinha algumas armaduras Que eu trouxe Que não compensava tirar Como, por exemplo Essas armaduras aqui Certo? Essas armaduras de placa de peitoral Elas são muito boas Tá? Essas daqui, pelo menos Elas são de qualidade alta Também, né Então, tipo assim Acaba que dá um bonuzinho aí Bem bom, né Não compensa muito eu tirar Pelas outras que eu tinha ali Mas os outros caras todos Eu, Barrela Inclusive Barrela 2 Que eu vou renomear Ele também agora Tá com uma armadura Tá todo mundo com armadura O Barrela 2 Aqui no caso Ele É o único aqui Que tá com uma armadura Um pouco mais leve Na verdade Certo? Vocês podem ver que Inclusive o peso dele Tá bem leve Comparado com, por exemplo O Rainy aqui, né Que é 48 É quase metade do peso Isso porque na verdade Eu botei uma armadura de couro nele A única coisa que tá usando De uma armadura pesada É o capacete, né A bota dele também É uma bota leve É uma bota longa blindada E a camisa dele É uma camisa de couro Não quer dizer que é de couro Que é ruim, tá Que você pensa logo de cá Pô, vai couro, mano Você dá espadada Corta, corta Mas no jogo Não é assim que funciona não, tá Você tem que ver ali As coberturas E as resistências Aos danos No caso De fato As blusas de couro Elas tem uma resistência Muito fraca Contra corte Se você for comparar Que essa blusa, por exemplo Ela tem 21% de resistência A corte Enquanto uma blusa De cota de malha Né Que é nessa aqui Tem 33 Mas a diferença não é tão brutal Assim Talvez o tanto a mais Que você ganha Na agilidade Compensa Entendeu Porque o cara consegue esquivar E tudo mais, né Então Enfim Tem todas essas táticas, né Mano Existem casos que Um cara de armadura pesada Vai ser melhor E outros que Casos que O cara de armadura leve Vai ser melhor Mas no geral mesmo Assim Os caras de armadura pesada São o Rainy O Jumper E o Hobbs Esse O Edu E o Rook Eles são intermediários Eles tem umas partes pesadas Mas no geral Eles não são tão pesados Assim Por exemplo Ele tem uma armadura de couro E o Barrela leve Certo? O Barrela é a única coisa É um elmo mesmo De armadura pesada Então Três armaduras pesadas Dois armaduras intermediárias E uma leve Então basicamente Essa é a composição Até o momento Dos bandeirantes Tá de boa Tá suave Estamos produzindo também Eu trouxe os meus tecidos Estão produzindo a Nodati Ainda não saiu nenhuma Nodati Na verdade Certo? Nenhuma ficou pronta ainda Mas tudo bem Nodati demora pra caramba Mesmo fazer Certo? Então Paciência, né? E agora galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o Sr. Kratuzão Aqui junto com o Buritio Na verdade E vou dar um rolê Aqui em volta Certo? Pra ver se a gente consegue Encontrar Comida Muita comida Certo? Eu vou Mano, eu quero Arrebentar a boca do balão De tanta comida Mano, eu quero fazer uma ceia E outra coisa Eu peguei também Esses bagulhinhos de procura-se Aqui Justamente pra gente ter Alguns anúncios De procurado Porque No próximo episódio Eu já pretendo sair A busca de recompensa Tá? Obviamente eu não vou Tentar buscar um cara Muito forte Eu não vou tentar fazer Pegar o cara mais forte Do jogo, né? Tipo, por exemplo O rei dos insetos Que é um cara muito forte Muito difícil de destruir Não sei porquê Mas a muralha Ela tinha sido destruída Não entendi Talvez seja o cachorrinho Aqui, sei lá Mas eu reconstruí agora Sem problemas Mas enfim Já pretendo começar A sair pra dar umas caças E matar bandido O moleque Tem que mudar Tem que mudar Mas enfim Vou pegar aqui então Vou dar um rolezinho aqui Indo dos barzinhos Nas cidadazinhas Aqui em volta E comprando um bocado De comida Pra dar uma distribuída Eu voltei Só por uma descrição De um item O erva-arroz Que eu vou comprar Inclusive pra aprender A plantar Tá? Erva-arroz Planta nutritiva Que cresce Em ambientes secos Como pântanos Gostei do sarcasmo Ok, galera Cheguei aí Da caravana de comida Inclusive Nossa primeira Noldate Tá pronta Qualidade padrão Nada demais Certo? Mas é uma Noldate Isso é o que importa Querendo ou não Vou achar vários Noldates por aí Enfim As qualidades ainda Vão melhorando Até porque também Eu tenho que fazer Tecnologia Pra liberar técnicas De forja melhor Não adianta Sua habilidade Mas enfim Mano Eu tenho comida Pra caramba Agora Certo? Mano Eu trouxe uma porrada De comida mesmo Deve ter gastado Sei lá Uns 20 mil Em comida Certo? Mas na verdade Ainda é pouco Quero pegar mais Vou dar mais uma Rodada por aí Mas não nesse episódio Vou encerrar esse episódio Por aqui Certo? Próximo episódio Que faremos Vamos caçar O nosso primeiro Primeiro bandido Certo? Porque tem Não é mesmo? Então a gente vai Cansar o nosso Primeiro bandido Tem uma porrada De oportunidade de caça Vou dar uma olhada Em qual Talvez eu pegue Uma oportunidade de caça Pro lado aqui Desse mestiço Dessa cidade Aqui na névoa Muita gente Tá falando pra eu ir ali Talvez eu vou dar Uma olhada lá Mas enfim Agora a gente vai Começar a explorar Um pouco mais o mapa Certo? Isso eu acho Que vai ficar bem legal Se eu conseguir também Fazer minha caramba De comida Enquanto eu faço Essas explorações Render Certo? Eu vou contratar Mais gente Certo? Então eu vou começar A contratar mais gente Pra treinar pra besta Porque aí eu já vou Começar a posicionar As bestas blindadas As bestas montadas Aliás Ali na minha base E depois que esses caras Estiverem bem treinados Se eu tiver pelo menos Um 5 ou 6 besteiros Bem treinados Eu tenho certeza Que eu consigo Segurar Algum ataque A cidade de hub Com os meus soldados Muito bem treinados Que eu já tô tendo Os guerrilhos de elite Os bandeirantes E a tropinha De besteiro Bem treinada também Então aí A gente ativa o mod Pra gente pegar A cidade de hub Pra gente Que apesar De ainda não ser Nossa mesmo Ainda É só a gente Que tá aqui Então em tese A prática é nossa Mas enfim galera Muito obrigado A todo mundo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não tiver inscrito ainda E sim Muito obrigado A todo mundo Até a próxima Fui